Vem, vem comigo, vem Vem se divertir Vem dançar comigo que o Vegas tá tocando O som de qualidade que agita na moral Vem, vem curte com o verdão É o Vegas de Guaraci Qualidade sem igual Ivan Maister, Mike Sample, solta o som Ivan Maister, Mike Sample, solta o som Verdão, verdão, verdão de Guaraci É o Vegas que tá tocando A galera vai curtir Vem, vem comigo, vem Vem, vem se divertir Vem dançar comigo que o Vegas tá tocando O som de qualidade que agita na moral Vem, vem curte com o verdão É o Vegas de Guaraci Qualidade sem igual Ivan Maister, Mike Sample, solta o som E Ivan Maister, Mike Sample, solta o som Verdão, verdão, verdão de Guaraci É o Vegas que tá tocando A galera vai curtir Verdão, verdão, verdão de Guaraci É o Vegas que tá tocando A galera vai curtir